E no ano 91 foi um ano de verão Nasceu, criou-se enjeitado um bezerro de estimação Não sei se é campeão, mas seu Zé me falou Que soltou no meio do gado e do gado ele separou No deserto ele ficou sem pai, sem mãe, sem irmão Batizaram por fumaça que anda alto do chão Nunca visitou Mourão e nem perdeu seu valor Foi preso num bebedor por causa da traição Nunca visitou Mourão e nem perdeu seu valor Foi preso num bebedor por causa da traição Essa toada canção falando em um marroeiro Boi fumaça onde passa não dá cartaz ao vaqueiro Tem um galope maneiro Sem ver barulho de gibão Se escutar quebradeira vira relante e trovão Não vou pra o imbuzeirão E nem vou me confiar Em um tal de Zé Maria, Antônio, Maneca e Dulce Mar Céline e Sérgio vai lá Com vocês corros sorrindo Tenho medo de Zé Aurino Que sabe me rastejar Céline e Sérgio vai lá Com vocês corros sorrindo Tenho medo de Zé Aurino Que sabe me rastejar Faço o cavalo cansar Tenho o sangue de Zé Gu Meus pais tem serrota e preta Até abaixar do urubu Zé da Serra come cru Mas fica na ruedeira Boi fumaçando em oitenta Na ramagem e na madeira A veste é na sexta-feira E eu vou pra perto olhar Vê os vaqueiros que chega Quase de todo lugar Vem vaqueiro do Inajá Fuloresca e Bimeirinho Galego de Antônio e Danta Recebe bem direitinho Não com remédio de caminho Zé Herma, adeus pra você Eu vou desaparecer Da Baixa do Atalinho Não com remédio de caminho Zé Herma, adeus pra você Eu vou desaparecer Da Baixa do Atalinho Todo meu pasto é vizinho E dele eu vou desertar Deixando infar de saudade Em quem queira me pegar Não sei onde eu vou parar Vou andar em contramão Eu morro e não me acostumo Com barulho de gibão Zé pequeno, atenção Faça de bom a melhor Nas cinco do limão bravo Deixo pra vocês forró Gilson conhece o cipó E é pesado o trupé Quer saber, fumaça, quem é? Perguntar o ensino de baixó Gilson conhece o cipó E é pesado o trupé Quer saber, fumaça, quem é? Perguntar o ensino de baixó Vou dar um adeus melhor Deixando recordação Pra mamãe que me criou E me deu alimentação O meu ingrato patrão Não deixe-me judiar Se os vaqueiros me pegar Não me perdo o pé pra mão Choro, mata e tremo o chão Não me vem dar pra matar Só Deus pode me livrar Desses enganchas de bão Choro, mata e tremo o chão Não me vem dar pra matar Só Deus pode me livrar Desses enganchas de bão